Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje gravando mais um vídeo aqui pra vocês, né? Esse é um vlog, eu vou num açougue fazer, comprar umas carnes lá, na mistura, e vou levar vocês juntinho comigo, depois eu vou separar, né? Mostrar pra vocês como é que eu separo, como é que eu faço as porções, e é isso aí, espero que vocês gostem, já deixe seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para não perder os vídeos aqui do canal, e me siga lá no Instagram, bora lá pro vídeo. Agora eu vou pedir as carnes, não vou gravar pedindo não, ele me atendendo porque eu fico com vergonha. Aí eu vou só gravar quando chegar em casa, mas estão até com preços bem legais, ó, preços lá em cima, tá vendo? Estão com os preços razoáveis, né? Não tá barato não, mas tá bom. Vamos lá, vai ser minha vez já de ser atendido. Cheguei agora, né, do açougue, e vou mostrar pra vocês as carnes que eu comprei, e eu fazendo as porções, essas coisas, temperando elas, vou mostrar tudo de um pra vocês. Então, bora lá pro vídeo. Essa aqui é de peito, comprei 2kg dessa, e meu esposo fez carne do sol, sabe? Salgou ela pra ela virar carne do sol. É de peito, essas daqui. Aqui é a sem com osso, eu pus aqui na pia, vou botar tudo aqui, pra poder eu ir limpando. Aqui ele já fez os bifes, sabe? Dessa daqui. Aqui também ele já fez os bifes. Aqui é outro tipo, mas eu não sei o nome não, então não tem nem como eu falar o nome pra vocês, tá? Mas é carne de bife. Aí ele já fez os bifes, a gente compra a peça, e ele faz o bife em casa. Aí ele, esse daqui, aí tem um quilo dessa, um quilo dessa aqui também, e um quilo dessa, tá certo? E aqui é carne moída, que também tem um quilo de carne moída. Então agora eu vou limpar, limpar não, essas daqui já estão limpas, ele já fez o bife, tá tudo certinho. Eu só vou temperar essas daqui, e aquela cruz machado com osso, eu não sei o nome dela, mas eu acho que é cruz machado mesmo. É, aquela dali, eu vou, é porque eu não sei nome de carne não. E aquela dali, eu vou limpar, e também fazer a poção dela, tá certo? E aqui tem umas carnes, que é pra pôr no feijão, que é costelinha de porco, bacon, jabá, essas coisas, tá bom? Aqui eu vou fazer o tempero, que vai ser a base, né, pra mim temperar todas as carnes. Pronto, já amassei todo o tempero. É, eu fui colocando tudo que eu tinha aqui em casa, tudo que eu tenho, né, todos os tipos de tempero. Mas pra quem quiser saber, eu coloquei aqui alho, né, que não pode faltar, que eu amo alho, cebola, pimentão, coentro, o que mais? Cominho, páprica, chimichurri, o que mais? E pimenta de cheiro, eu acho que foi isso. E aí, ah, nós noscada também. E aí eu apilei tudinho, sabe? Amassei tudo, e agora eu vou temperar as carnes. Aí eu vou mostrando pra vocês. essa carne aqui, eu já passei vinagre nela e já cortei, tá vendo? Tô tudo cortado. Ah, meu esposo disse que é... Deixa eu lembrar, deixa eu perguntar ele de novo. Amor, como é o nome da carne com osso que você falou? Ah, Cruz Machado, amor, que chato. Cruz Machado. Cruz Machado, o nome dessa carne aqui. O nome da carne aqui. é só meu turn, mas nós podemos ainda ter divertido. Por agora. Você me disse, que você não tem muito comprimento, trust me, considera sua mensagem receita. Quando você disse que não podia nos tomarmos muito bem, eu devo admitir que eu estava orgulhoso. porque eu nunca queria jogar Happy Families com você, mas eu gosto de ter você com você. Eu estou totalmente aware que isso é um flash in the pan, mas nós podemos ainda ter divertido. For now. For now. Se inscreva no canal Se inscreva no canal I never wanna look at a house in the garden I never wanna lock you down I know you're not mine, it's just my turn But we can still have fun for now You told me you don't really do commitment, trust me Consider your message received When you said you couldn't take us too seriously I must admit I was relieved Cause I never wanna play happy families with you But I like having you around I'm fully aware this is a flash in the pan But we can still have fun for now I'm fully aware this is a flash in the pan 3 poções de carne moída Deu 1, 2, 3, 4 de bifes E essa aqui Eu não temperei agora Porque eu vou cozinhar ela toda É um quilo Aqui o valor, né, de cada carne Eu não sei o nome Porque não vem o nome Não entendi porque ele não Não põe o nome Mas eles não põem Aí essa daqui deu 18,99 Tá vendo? Mas eu não sei qual é Mas tá aqui 18,99 Essa aqui deu 13,93 Tá vendo? Deu 1,162 gramas essa Mas como eu falei Não vem o nome da carne Então não tem como saber Essa daqui deu 18,62 Deu 1,960 gramas Já falei dessa, dessa Deixa eu ver Essa aqui Essa daqui eu sei qual foi Deu 30 reais Foi Deu 1,876 gramas Essa aqui foi a carne de peito Que eu comprei pra fazer a carne do sol Entendeu? Deu 30 reais E é isso Espero que vocês se inspirem aqui, né E façam assim Porque fica bem mais fácil Pra quando você quiser Tirar Fazer a carne Durante o dia Você já tira a noite Eu faço assim Eu tiro a noite E ponho na pia No outro dia Ela já tá descongelada E aí eu vou fazer a minha carne Entendeu? Eu faço desse jeito É isso Muito obrigada Facilitamente É meus queridos Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa o seu like Se inscreva Compartilha E ative o sininho Para não perder os vídeos Aqui do canal Beijão Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E aí